Entre julho e dezembro do ano passado, cerca de 40 mil novas famílias de 27 municípios do Pará foram atendidas pelo Ministério do Meio Ambiente nos mutirões do Bolsa Verde. A ação envolve emissão de documentos, inscrição nos programas de assistência social e orientação sobre práticas de sustentabilidade. As famílias atendidas recebem o benefício de R$ 300 a cada três meses e em troca, assumem o compromisso de continuar preservando o meio ambiente.